Começando mais o Cerveja Alinta News, edição de número 63. Eu sou o Haroldo Neto e desejo a todos um ótimo dia. Pessoal, vou trazer uma notícia aqui do site nt.pt, que é um site português, porque sabemos que tem muitos brasileiros morando em Portugal. Então essa notícia é bacana, né? Em relação à cerveja, em relação a vinho e comida. Então vamos lá. Adeus vinho branco. A nova cerveja Superboc combina, na perfeição, com peixes e marisco. A edição limitada está disponível em supermercados de todo o país. Um restaurante até criou um menu especial de harmonização pessoal. Por norma, com pratos de peixe e marisco, a escolha das bebidas recai quase muitas vezes num vinho branco ou, eventualmente, num rosé. Nesses casos, costuma-se optar-se por referências com sabores não muito intensos, que acompanham bem essas propostas, sobretudo quando os vinhos estão bem frescos. Apesar dessa ser uma combinação com provas dadas, sugerindo-lhes uma diferente, do a qual não irá se arrepender. Da próxima vez que pedir um peixe assado, ou uns camarões fritos, com alho, ou apenas cozidos ao natural, peça a nova cerveja da Superboc, a seleção 1927 Colch. Esta é uma edição limitada da marca portuguesa e já se encontra disponível em todos os supermercados do país. Por exemplo, no continente, uma garrafa custa 1,99 euros. Foi preparada segundo o estilo Colch, originário da cidade de Colônia, na Alemanha. Apresenta-se como uma bebida fresca e com um toque ligeiramente frutado. É uma cerveja especial de caráter seco e refrescante, com um toque frutado muito apetecível. Explica a marca no site. Peixes e mariscos são as melhores soluções para acompanhar, é claro, e deve estar bem fresca. Com esse lançamento, a Superboc juntou-se ainda mais ao Vidago Palace Hotel em Vidago. O restaurante desse espaço, que tem à frente o chefe Vitor Marcos, criou um menu especial para harmonizar com esta bebida. As vieiras com gambas do Algarve e o arroz com lulas dos Açores são algumas das propostas que pode experimentar. Esse menu pode ser provado num restaurante até o final de setembro, dia 30. As reservas podem ser feitas através dos sites. Então é isso pessoal, é uma notícia internacional, né, para o pessoal que mora em Portugal e para nós também, que eu achei ela bastante interessante. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o like, acionem o sininho, tenham um ótimo dia e até amanhã de manhã e nosso muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.